Fala galera, o que que está falando é TIG, pra trás dei pra você galera mais um vídeo aqui de pressfoto e dois inscritos galera, e eu sei lá pedindo deixar vocês se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha galera nas redes sociais com seus amigos, galera no último vídeo a gente foi muito bem lá na série A galera do campeonato brasileiro, mas agora aqui a gente vai jogar aqui pela pela copa do mundo aqui ó, a gente está aqui com a seleção brasileira que caiu aqui no grupo H aqui ó, a gente está aqui ó, Rússia, Uruguai e o Japão aqui na nossa fase de grupo galera, então bora tentar fazer uma boa campanha aqui, três jogos só aí nessa fase de grupo, então bora fazer uma boa campanha, eu pensei que ia ser só amistoso que ia ter ainda, mas não, aí eu não convoquei aqui nossa seleção, então a gente vai com a seleção aqui, pensei aqui com o Intervila galera, nossa seleção aqui do Intervila né, bora tentar fazer uma boa campanha, e pelo milagre a gente chegar na final aí, numa copa do mundo seria muito bom, a gente vai jogar aqui no três, nesse quatro, três, três aqui, a gente vem jogando lá no Intervila, bora ver se a gente se dá bem aqui, quando jogar aqui, o jogo vai ser fora de casa ali, mas não tem casa, porque o jogo num país sede galera, num país sede aí, então não tem casa galera, todo mundo joga fora de casa, então aqui, vamo ali contra a equipe do Uruguai, vou deixar aqui pelo meio de amarelo, tá tudo certo, isso aí, vamo aqui, vamo ali contra eles Maxi Rodrigues, abre o placar ali para a equipe do Uruguai, bora ver, nossa esse torno é muito melhor que a gente no jogo, bora então bora botar no 4-4-2, não deu muito certo essa formação, bora tirar aqui ó, tem Patrick Campos e Abelardo, vou tirar aqui Felipe Santos, aqui do time, bora botar pra cá, não, daqui tem lá, não sei, não, deixa eu ver, não, não vou tirar Felipe Santos não, vou tirar aqui ó, Patrick Campos, não vou tirar aqui Abelardo Jr, vou tirar aqui Bruno Bela aqui, no meio ali com o volante ali, vou deixar aqui pela lateral, pronto, vou deixar assim, bora encontrar aqui o nosso expulso, o Patrick Campos aí, nosso atacante, então bora deixar aqui pelo meio, a gente não tem jogador aqui que tenha, tem Fernandela Zera que tem cabeceiro, então bora botar ele ali, bora deixar aqui pelo meio, vou deixar assim pelo meio, vamo que vamo aparecer aqui dentro do jogo ali, acho que eu saio um empate, o Fernando Fernandela Zera ali entrou e fez o gudinho, pode ser, não pera mais um pontinho, a gente conseguiu, é um pontinho aqui, a gente conseguiu, estamos ali com um ponto, cadê aqui, o Japão perdendo, não, empatou também ó, todo mundo ali com um ponto, então, todo mundo ali tem chance de passar e para a próxima fase, bora pegar agora a equipe do Japão, aí vai ser um jogo difícil, então vou deixar no 4-4-2, a gente melhorou e muito aí no segundo tempo, Felipe Santos, Abelardo Jr, deixa eu ver, vou deixar a Fernandela Zera aí no banco, e botou ele no segundo tempo aqui, deixa eu ver ó, é, o time tá bem, essa equipe, vão que vamo ali, contra a equipe, ó, é, Gabriel tá aqui ó, Gabriel que tá emprestado lá na nossa equipe, ele tá aqui, deixa eu ver, ele tá emprestado aí, o Sampaio Correio, lá ele tá, tá vim, jogando bem nos jogos lá, tá vim jogando bem nos jogos lá, jogando bem nos jogos, e o outro aqui também, esse Junior César aqui que tá emprestado também, mas, ele não atuou pelo clube dele, beleza, bora pegar a equipe do Japão, deixa aqui pela lateral, aí, é, amarelo mesmo, sem nada, nossa, quase que eu ia me esquecendo aqui, um inscrito e pediu, para ver aqui, quem é os artilheiros aqui do Brasileirão, bora ver aqui não, antes do clube não, já tô fazendo besteira aqui, é não, é aqui ó, aqui, artilheiro aqui, Brasileirão aqui, série A, aqui ó, aqui, deixa eu ver, tem aqui, tem aqui, tem esse, esse David aqui, do Havaí não, Rossi, Bruno Nazário, não, o cara vai dar gente aqui, cadê ó, aqui ó, tem um aqui, eu vi aqui ó, cadê, eu vi aqui agora, aqui ó, tem Patrick Campos ali com 15 gols, deixa eu ver aqui mais algum da gente, tem esse, ó, tem esse Felipe Santos, olha ó, 7 gols também, tá ali com 7 gols, bora ver, tem mais, nossa, Felipe Santos é banco aí, e tá ali melhor que os nossos outros atacantes, então ó, no próximo jogo aí, pelo intervalo, eu vou deixar de título lá no jogo, olha, porque, nossa, eu boto os caras ficaram no FAIGOL, então eu vou botar aqui em FAIGOL, né, eu vou botar aqui em FAIGOL, acho que é só esses dois aqui, que tem por aqui, só tem aqui, ó, tem mais pra cá, pra baixo, mas com poucos, tem aqui também esse, Bruno Belen, nossa, o volante, o volante que tá além também no ranking, é, só tem eles dois, eles três aí, mesmo ali, olha, só tem três, tem, aqui ó, mais dois aqui pra baixo, tem esse, Manoel Oliveira, e tem esse cartinho também, cada um tem três gols ali, o restante aqui tem também, ó, cada um com um gol aqui embaixo, beleza, bora pro jogo, então, aí, contra o Japão, é, tá tudo certo ali, Pescalavão, que vamos ali, contra a equipa ali do Japão, ali, ó, 0x0, por enquanto, nossa, uma excelência ali, gol de falta ali do, tem no Sennick, nossa, 2x0, novamente ali, eles ali, ó, Sininho, faz 2x0, nossa, tá muito mal aqui no jogo, bora ver, ó, a gente tem, tem muito o que fazer, bora botar o time pra cima, será que dera certo aí contra o Japão, bora botar o time pra cima, deixa eu ver o que a gente pode fazer, ó, a gente vai ter que adiantar aqui nossos dois, na lateral, não, né, deixa aqui, aliás, adianta aqui nossos dois zagueiros, e bora botar aqui mais um atacante, bora botar aqui pelo meio, tirar aqui o Bruno Belen, bora botar ele aqui pra frente, bora botar aqui esse Fernando de la Zera aqui no time, bora, 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 bora deixar assim, deixar aqui pelo meio, bora que vamos para esse segundo tempo, 2x0, indo para a equipe do Japão, a gente não consegue a vitória, é, bora, não conseguimos a vitória, bora botar esse Rigomatus aqui, e bora fazer uma mudança aqui também, ó, aqui, ó, na lateral, esse aqui, botar esse Nelson Correa, bora, bora pro astral, a gente deu uma melhora ali, eu vi ali, a gente deu 12 chutes, a gente deu aqui, ó, cadê, cadê a gente aqui, ó, a gente deu finalizações, é, 12 chutes contra 18, no segundo tempo a gente jogou melhorzinho, mas, não foi o suficiente para a gente fazer outra vitória, bora pular aqui, ó, bora pegar agora a equipe da nossa Rússia, a Rússia, é a seleção da Rússia, tá mal, nossa, tá mal, pensei que ele tava bem aqui, ó, mas não, tá mal, hein, tá dando mal os dois aqui, ó, Japão, Japão não, o Brasil e a Rússia, os dois, agora os dois tá mal aí, a gente tem que ganhar, torcer aqui, para um desses dois aqui, ó, a gente vai a 4 pontos, mas a gente tem que fazer uns bons gols aqui, ó, o Japão tem gols, pronto, a gente tem 2, e o Uruguai tem ali 3 gols, então a gente tem que fazer 2x0 aqui na equipe, na Rússia aí, pra gente passar em segundo, colocar, nossa, tá difícil pra gente ir, bora tentar ganhar para a Rússia aí, bora tentar, a gente tem condição, de ganhar, então, ó, vou deixar, eu vou botar o time pra cima, bora tentar ganhar esse jogo aí, pra cima da Rússia, deixa eu ver, ó, nosso time tá bem, tá um pouco cansado, mas dá pra jogar, ó, dá pra jogar ali, vamos que vamos contra eles, vou começar o primeiro tempo aqui, com o Fernando de Lazeri no time, pelo meio, tá certo, vou trocar a camisa, bora trocar a camisa, bora trocar a camisa, vou jogar com essa verde aqui, bora ver a gente que consegue arrancar esses 3 pontos ali, tá, da seleção da Rússia, pronto, deixa assim, e isso, galera, vamos que vamos ali contra a seleção da Rússia, já começou muito bem, olha ali, ó, Patrick Campos, nossa, 2x0 novamente ali, Patrick Campos, será que vai fazer retripping nessa rotada, bora ver aqui, ó, a gente tá ali muito bem, 7x8 contra 6, estamos ali só com um pouco mais, menos pós-bola ali, do que eles, a gente tá com 46, já estamos ali com 54, deixa eu ver aqui, ó, 12 gols ali do nosso atacante, Patrick Campos, voltou e voltou com tudo aí, para a equipe, bora ver, ó, nosso time tá bem, não tinha ninguém cansado, estamos ali ganhando de 2x0, então, vamos pro segundo tempo, ó, o Uruguai tá ganhando, tá acontecendo tudo que a gente tá precisando, é tudo que a gente tá precisando ali, a gente ganha o jogo, ganha de 2x0, ganhar o jogo de 12 com diferença, e torcendo ali para o Japão perder, bora botar aqui o Nelson Corrêa aqui nas laterais, e bora deixar aqui o jogo terminar, eu tava precisando botar no 4x4,2, pra gente tentar se defender, ó lá, botar mais o meu campo, é, vou botar mais o meu campo, porque a gente tá só atacando aqui, estamos lá, já fizemos 2 gols, a gente precisava, então, bora recuar um pouco a equipe, bora botar aqui, ó, vou tirar aqui esse Abelardo Jr., vou botar aqui, ó, Felipe Santos, oh, calma, não bota mais o meu campo, não, não dá mais pra botar o meu campo, atacando o Felipe Santos, vamos pro resto do jogo, vou deixar aqui pelas laterais ali, contra a equipe deles, ó, vou deixar pelo meio mesmo, vou deixar aí pelo meio, vamos ali contra a equipe, deixa aparecer a dentro do jogo, 2x0 pra gente, o Japão vai perdendo de 2x0 ali, a gente consegue a classificação aí, para as oitavas de finais, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar a gana, a gana aí, pelas oitavas de finais, então, vamos que vamos, sem mais delonga aqui, ó, para o vídeo não ficar muito mais grande, e pôr aí contra a gana, tomara que a gente não seja eliminado aí, contra a seleção da gana, a gente passou aqui aí, segundo colocado aqui, com 4 pontos, o Juro, o Juro, passou em primeiro ali, com 7 pontos, até que a gente não tá muito mais, não conseguiu passar aí, para as oitavas de finais, com essa seleção aqui, e a Pong, nossos jogadores, tá tudo evoluindo, tá todo mundo evoluindo aí, bora eu deixar, com o time para cima, para cima deles, galera, eu deixo no 4-4-2, olha, eu vou para cima, bota o time para cima, se a gente perder, se a gente perder aí, foi eliminado, a gente é eliminado, então, bora botar o time para cima, contra a seleção da gana, tá tudo certo, deixa aqui de amarelo, e esse galera, vamos que vamos ali, contra a seleção da gana, ali ó, 0-0, no 1-0 pra gente, ali ó, Vitor São Cruzeiro, começa com o nosso 2-0 ali, Abelardo Júnior, estamos indo, se encaminhando muito bem, aí para a próxima fase, para as sete, as quatro de finais, aí, da Copa do Mano, deixa eu ver aqui ó, estamos indo muito bem, nosso time não está cansado, então, vamos que vamos, para esse segundo tempo, ou bota não, eu acho que eu vou botar no 4-4-2, olha lá, 4-4-2 ali, contra eles ali, eles estão com a posse, bora, a gente está chutando, então vamos para o segundo tempo, ali, 2-0 ali, contra a equipe, da Gana, contra a seleção da Gana, bora fazer uma mudança aqui no ataque, bota aqui ó, esse Igor Matos, bora mudar aqui na defesa, bota aqui Nelson Correa, bota aqui de lado os dois ó, deixa eu ver, eu acho que só essa mudança aí, galera, vamos aqui, vamos para esse restante do jogo, 2-0 contra a seleção da Gana, estamos na próxima fase, da Copa do Mundo aqui ó, vai ser as quartas de finais, bora pegar a equipe, cadê aqui ó, vai ser contra os Estados Unidos ali, vai ser um jogo totalmente difícil, mas vamos que mais, até eu pensei que a gente ia ser eliminado aí, na fase de grupo aqui, da Copa, dessa Copa do Mundo, mas a gente chegou aqui nas quartas de finais, no próximo vídeo, bora pegar os Estados Unidos aí, e quem sabe para essa semifinal, quem sabe chegar nessa final aí, e conseguir esse título, vai ser muito bom para o nosso currículo, para o nosso time, nosso time vai ganhar uma moral muito grande aí no Brasileirão, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixa você se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha na rede social aí galera, ativa com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Tchau!